Olha o papai noel, olha o papai noel, olha, olha, esse papai noel é zica pai, quem tá gostando, faz barulho, aê, faz barulho, aê, faz barulho, aê, faz barulho, aê, olha que o gosto bateu, delícia, nas costas do calor aqui, isso é maluco, aê, faz barulho, aê, e hoje tá tendo maçã, isso é maluco, mas ali os primeiros socorros ali, e segue a festa, se beber, não dirija, e inscreva-se no nosso canal, salve salve rapaziada, vamos começar hoje mais um evento de carrinho de rolemã, desde a linha de produção, das primeiras fitinhas até o evento torafe, então dá uma olhada aí, salve salve Lelão, opa e nós aí, mais uma vez, fortalecendo aí o colecionador, emoções fortes podemos sentir aqui agora, Lelão ele tá fazendo as fitinhas pra pendurar na rua aqui ó, tem muita fitinha pra fazer, Lelão aqui chegou aqui com as fitinhas aqui ó, bora desenvolver ó, vocês vão acompanhar aqui na sequência do vídeo, olha aí rapaziada, as primeiras atividades aqui com as tintas aqui ó, Lelão aqui do abacate turbo aí ó, se inscreva no nosso canal, olha aí ó, as fitinhas, as primeiras fitinhas tá saindo aqui ó, tem fita pra caramba, não tá esperando mais uns integrantes aí? Cadê os integrantes? Nada da molecada, logo mais eles aparecem, olha aí ó, aí borracha, a missão não para aqui ó, nós estamos aqui nas fitinhas aqui ó, o Lelão aqui ó, tá na produção ali, e o Lelão acabou de chegar, salve rapaziada, tamo junto, não se esqueça, não se esqueça de se inscrever no nosso canal hein, e olha só, já tamo aqui ó, as garrafinhas de fitinha aqui ó, daqui a pouco nós vamos enfeitar a rua, aí rapaziada, a gente vai na missão agora, eu e o Lelão aí ó, a gente vai comprar madeira pra gente arrumar esses eixos aí, mostra o eixo pra rapaziada aí ó, vai aí ó, o eixo tá aí ó, se inscreva no nosso canal, hashtag acredita, salve. Fica no nosso canal, não dá nada hein, vai rapaziada, a gente colou aqui ó, manda um salve pra rapaziada aí ó, uhuuu, tamo aqui na casa de fogos aqui ó, comprando umas polvinhas aqui ó, três caixinhas pra gente fazer a nossa festa de carrinho de rolemã fi, não dá nada, não é que é? Se inscreva no nosso canal, cê tá ligado? Não dá nada! Dá nada, dá nada! Aí rapaziada, eu e o Lelão tamo na missão aqui ó, emoções fortes, podemos sentir aqui ó, vamos buscar, mostra as madeiras pra rapaziada aí ó, a gente foi pegar as madeiras aqui ó, em busca do feijãozinho, tamo botando nossa vida em perigo, né Lelão? Ó, é lógico, olha o tamanho das madeiras pai, ó, na frente, atrás e na frente. Caralho! Como é que a gente fala? Se inscreva no nosso canal! Uuuu! E aperta aí notificação, coloca o sininho, compartilha, compartilha, porque é nóis! Ah rapaziada! E aí rapaziada, mais um dia aqui ó, acabamos de comprar tinta em pó aqui ó, bora que nós vamos pintar todas as guias da rua fi, não dá nada! Olha aí borracha, nossa missão agora vai ser pintar todos esses 20 carrinhos a parte de baixo, e depois que a tinta secar, a gente vai renumerar todos eles aqui na sequência aqui ó, não dá nada! Aí rapaziada, a gente vai lançar uma tinta aqui agora, vai começar a pintar, molecadinha chegou aí, manda um salve aí rapaziada! Watercrest, Jay's Grye! Uuuu! A galera aí tá dando a força pra gente aí ó, tá tirando os eixos aí dos carrinhos, que agora a gente vai começar a pintar. E aí molecada, manda um salve aí ó! Uhuuu! Aí a molecadinha aqui tá ó, tá na missão aqui das tintas, devagar pra não pingar no chão. Mole o rolinho todinho, vamos lá ó, a galera tá pintando aqui ó, e eu tô na missão também ó, já tô pintando meu cabelo aqui ó, botando minha vida em perigo fi, não dá nada! Devagar né monstro, não vai molhar tudo o chão aí ó, vamos que vamos! As produção não para! Olha aí borracha ó, latinha de tinta aqui a milhão aqui ó, e a rapaziada tá como? Uhuuu! A molecadinha tá na missão aí ó, abre cabeça, aí ó, fazendo aí ó, manutenção do carrinho ali, o freio, a gente já pintou aqui, deu a primeira demão aqui, a gente vai na segunda demão aqui dos carrinhos aqui ó, e vai ser só emoção agora com essa lata aqui novinha fi, olha aí borracha ó, os carrinhos aqui já foi pintado aqui, a primeira vez que a primeira remessa ali, tá os carrinhos secando, ó o Mica aí ó, emoções fortes podemos sentir ó, bora agora pra segunda demão, olha aí rapaziada, pintamos aqui ó, os carrinhos aqui, a parte de trás de todos eles, a gente tá esperando secar pra dar uma segunda demão, né, os carrinhos tá tudo estacionado, fi, o bagulho tá tão louco hoje ó, já o cabelo pintando aqui ó, não dá nada. Aí galera, o Lealão chegou na missão aqui ó, pra dar uma força pra nós aí ó, arrumando os eixos do carrinho, né não Aron? Ô rapaziada, boa tarde pra nós aí, se inscreva no nosso canal aí como sempre, siga a nossa página, acione o selinho, hashtag acredite. Aí ó, não dá nada. Material novo é o tafita, hein? É, opa. Caramba. Aí ó, martelo novo, patrocinado aí, e o serrote também ó. Ô borracho, meu cabelo tá loucura ó, dá um liga aqui ó, os carrinhos aqui tudo na missão aqui ó, olha aí o Aron fazendo os novos eixos, Lealão tá ali nas rabiolas aí ó. Segundo, fique forte. Moisés ó, vem de lá do outro lado da cidade aí ó, inscrito do canal, faça igual ele, se inscreva no nosso canal. Aí rapaziada, mais uma vez aí ó, numerando os carrinhos agora, não dá nada canalha, emoções fortes aqui podemos sentir. Não dá nada pai. Ó o Lealão aí ó, do abacate turbo aí rapaziada, chega sempre junto com nós, o calor ali ó, fazendo nada como sempre. Aí ó, o 10 né esse aqui não é não? Olha aí ó gente. Vamos lá aqui ó, pintando os carrinhos aqui ó, na missão aqui, emoções fortes podemos sentir ó, produção aqui ó, mas tem dois doze, é isso mesmo? Tá onde caralho? Tá certo ó, tá certo. Se inscreva no nosso canal pai, não dá nada. Olha aí a linha de produção, os carrinhos tá saindo ó, os carrinhos tá saindo, os carrinhos tá saindo, aí rapaziada, o Aron aqui ó, serrando aqui mais um eixo aqui ó, nós estamos na missão pai, nós estamos na missão. Faltou uma aqui tá, e aí a gente lançou um serrote aqui ó. Olha aí rapaziada, que os carrinhos aqui ó, já estão todos pintados aqui a parte de baixo, a gente deu um talento na parte de cima de alguns deles, né? A gente tá tudo aqui ó, na manutenção, mostra pai, a garagem tá aqui ó, tá toda na bagunça aqui, a gente vai colocar as fitinhas na sequência, aqui as ferramentas, salve, salve Mirão! Vamos salve pra rapaziada aí ó, uou! Calma aí na manutenção aí! Na manutenção ó, e ele tá fazendo o que aqui ó? Fazendo aqui o freio da carreta ó, dá um ligo aí ó, pra botar a vida de todo mundo em perigo aqui ó, na sequência aqui ó. A gente vai amarrar aqui ó, ó o Calu aqui ó, salve! Se inscreva no nosso canal ó, e as tintas tá tudo aqui ó, na manutenção, mano o bagulho foi bicho feio hoje, mano, cê é maluco velho, ainda sobrou rolemã aqui ó, pra botar a vida em perigo ó, aqui tem uns eixos reserva também, né? Ih, não dá nada, rapaz, parece que não, mas a gente teve que comprar aqui ó, pra desengripar as rolemã aqui, que essas aqui tá no estado de nervo essas aqui ó, tá engripada, e a gente tá aqui nas missões aqui ó, a gente tava mexendo com a carreta aí ó. Se inscreva no nosso canal, ó mãe, pentei esse cabelo aí, mãe! É borracha, tamo aqui na reta final aqui ó, todos os carrinhos tá pronto, os outros carrinhos aqui, a carreta encostamos, acabamos de limpar tudo, e olha só como é que tá meu cabelo, fi, emoções fortes, né não Aron? Eita cabelo lindo, hein? Olha aí borracha, eu e o Aron aqui ó, tamo na missão, compramos mais um saco aqui de tinta em pó aqui ó, agora nós tem dois, nós vamos pintar a rua lá. Sebre, siga nosso canal aí ó, se inscreva aí, assina o sininho, compartilha o nosso vídeo, hashtag acredite! Borracha, tá eu e o Moisés aqui ó, na missão ó, inscrito do canal, nós tamo aqui ó, indo lá, pra gente colocar as fitinhas aqui ó, no aéreo, emoções fortes podemos sentir aqui agora. Olha aí rapaziada, a gente tá colocando as fitinhas aqui ó, o Aron. Aê, se inscreva no nosso canal aí ó, se inscreva no nosso canal pai, não dá nada. Tamo na missão aqui ó, a molecadinha tá lá no fundo da rua ali ó, tá garuando, tá chovendo, a lata embramou ó, a molecada tá desembramando aí ó, e a gente tá colocando aqui fita na rua toda. Nós tamo em busca do feijãozinho. Ó o Aron ali ó, emoções fortes podemos sentir ó, tamo ali ó, enfeitando a rua, colocando as bandeirinhas rapaz, cê é maluco aqui ó, emoções fortes podemos sentir aqui agora. E olha a produção ali ó, desenrolando a fita ali ó. É isso aí molecada, bora lá, leva lá a fitinha lá, leva lá ó, nós tamo na missão aqui ó, e aí Aron? Sobe canalha, o futuro é agora, o passado é agora. Se inscreva no nosso canal. Emoções fortes ó, tamo pendurando as fitinhas aqui pai, cê é maluco ó. Tamo aqui borracha, tamo aqui, tamo na contenção, tamo na contenção aqui ó, a garrafa tá voando, a garrafa tá voando ó. E caralha, não dá nada ó, o inscrito aqui do canal aqui ó, ele veio aqui na missão aqui na rua pra botar a vida dele em perigo ali ó, e em cima do portão da grade, o Aron todo pendurado ali ó. Siga nosso canal aí, faz uma boa aí. Não dá nada pai, olha lá. Inscrito, terminamos? Terminamos. Não dá nada hein. E aí Aron? Terminamos aí ó, se inscreva no canal aí, se inscreva, alçando o sininho, e dá um like lá, dá um joinha lá pra não usar, falou? Emoções fortes podemos sentir aí galera, missão das fitinhas na rua aí ó, concluída com sucesso ó. Queria falar nada não, mas se não fosse eu, bicho, nem teria acontecido aí. É, se não fosse eu inscrito, graças a Deus. Se não fosse eu inscrito aí ó, não dá nada pai, tamo junto. Gente, nós estamos na missão aqui ó, nós não né, o Aron ó, tá aqui na chuva hein. Tamo todo mundo junto, tamo na missão, desgripando a rolemã, tá difícil ó, de três rolemã, de molho no óleo, tem três rolemã, e nós precisa, que é o eixo reserva. E não dá nada hein mano. Olha aí rapaziada, pra quem tá acompanhando a gente no Instagram aí ó, é, eu tô postando aí as aventuras aí, a gente comprou aqui salsicha, compramos aqui uns refrigerantes, uns molhos pra gente fazer uns pão com salsicha, pra rapaziada aí, pra molecadinha. Aqui tá a segunda remessa aqui também de refrigerante que a gente comprou. Olha aí borracha, nessa correria toda, coloquei a caixa no 220, pipocou foi tudo aí ó. Meu vô na missão aí, colocou, trocou dois transistas aí ó, salvou a festa. Manda um abraço aí pessoal vô, salvou a festa. Olha aí borracha, aqui ó, eu e o inscrito aqui ó, botamos a vida em perigo aqui ó, a gente veio comprar mais refrigerantes, salsicha, molho pra nosso evento aí ó, emoções fortes que podemos sentir aqui agora. Pode falar? Pode falar. Se inscreva no nosso canal. Se inscreva no nosso canal. Aí rapaziada, nós estamos na missão aqui ó. Olha aí ó, o Fé chegou junto com a gente aí ó, patrocinando aí uma latinha de tinta aí ó. Bora a gente pintar, misturamos aí com tinta em pó, mais a tinta ali, o Sarita tá dando um fluxo aí na lata. E aí Aron? Se inscreva no nosso canal. Se inscreva no canal. Não dá nada rapaz, cê é maluco. E o inscrito tá aqui ó, tá doido pra trabalhar. Preguiçoso. Foi eu que não joguei em pó aqui né, porque eu estou foda. O Lharon sujou a calçada toda aqui, fica registrado. Olha lá ó, rapaz. Se inscreva no meu, hein, que eu não tô aqui ajudando. O Lharon já veio se pintando tudo, pê. Cê é maluco. Dá nada, canal. Eu, o Aron e o inscrito aqui ó. Bora, vamos pintar a rua. Aê, bora pintar a rua aí rapaziada. Mas antes de pintar a rua. Olha aí borracha, as fitinhas já tá penduradas aí ó. A gente tá pintando a rua, tá pintando as guias aqui ó. Só a emoção ali. A gente acabou de pintar aqui. Quem é inscrito? Salve aí. Ó, os inscritos que lute ó. Pintando a guia aí junto com nós ó. E aí rapaziada, são sete horas da noite, tá eu e o inscrito aqui ó. Tamo tudo cansado aí. Só o pó aqui na missão aqui ó. Mas a rua tá tudo pintada aí ó. As guias, tudo branquinha ó. Não dá nada pai. Continuando lá, bora lá que vai dar certo. Borracha, nós estamos na reta final aqui ó. Eu e o Aron aqui em busca do feijãozinho. Sempre eu né. Sempre eu. Tamo junto. Mas se inscreve no canal, faz favor. Não dá nada ó. Olha que a gambiarra que o Aron fez aqui ó. Qualidade irmão. Qualidade. Aqui pai, é pra nós tudo botar a vida em perigo ó. Não dá nada hein. Aí nós vai descendo daqui a pouco hein. Vai ter um vídeo nós descendo, já já aqui ó. Nosso teste aqui deu ruim. Não dá não? Deu ruim, nós vai arrumar. Nós vai arrumar. Aí gente ó. Fizemos o primeiro freio aqui ó. Deu ruim aqui. A gente vai ter que consertar o freio aqui. O freio não tá indo. Tá travando, tá pegando na roda. Essa aqui é a carreta. E a carreta tá com o freio de mão, mas não tá indo ó. Tá vendo? Tem que forçar. A carreta tá certa. Freio tem. A carreta tá com o freio de mão, mas não tá indo ó. Aí o freio pega. O freio pega. O freio pegou. Aí o freio pegou. O freio pegou. O freio pegou. Fazendo o teste aí ó. Botando a vida da criançada em perigo aí ó. Aê ó. Todo mundo feliz ó. Esse é o Brasil que eu quero ó. E a rua, tudo riscada. Cê é doido, mano. Os meninos vão embora. Esse é o Brasil que eu quero ó. Foi todo mundo embora. Olha aí ó. Olha o resultado da brincadeira aí ó. Ó. Eita pá. Eles que lutem aí ó. Foi só o teste. No teste. Um dia antes do evento. Olha só mano. Eles que lutem mano. Cê é maluco. Vai, bota a vida em perigo aí. Não dirija. Apenas siga o nosso canal. E assim eles botaram a vida deles em perigo. Desbravando mais uma rua em cima de uma carreta. Olha lá. Olha, 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 olha. Olha aí borracha. Começando aqui as atividades aqui ó. Hoje chegou o grande dia, rapaz. Cê é maluco. Learão. Se inscreva no nosso canal ali ó. Se inscreva no nosso canal aí. Vamos descer a rua. Compartilha e segue. Não dá nada pá. Olha aí os carrinhos tudo na missão aqui ó. Pronto pra gente bater a nave aqui ó. Cê é maluco. Vamos colocar a vida em perigo. Olha aí rapaziada. A rua foi pintada aqui com sucesso aqui ó. Cuidado. Atenção, cuidado. Crianças aqui ó. Colocamos aqui umas fitas zebradas aí ó. Patrocinada aí. Emoções fortes podemos sentir. E pintamos tudo a rua aqui ó. Tá tudo enfeitado. Olha a festa acontecendo. Olha aí ó. A gente interditou aqui a rua aqui. Colocamos umas faixas aqui. Como a gente não tem apoio político. Nós mesmo pega e faz tudo sozinho aqui. A gente sinaliza a rua. Enfeita. Coloca tudo certinho pra não ter briga com os vizinhos. Os vizinhos aqui é tudo união. Então dá certo. Rapaziada. Chegou aqui. 200 pãozinhos aqui ó. Pra gente fazer o pão com salsicha louca aqui ó. Emoções fortes. Cê é maluco aqui ó. Chegou os pãozinhos aqui ó. Rapaziada. Tudo contribuindo aí. Emoções fortes podemos sentir. Manda um oi pros inscritos aí Júlia. Vai lá sim. Oi. Oi. Gente a Júlia aqui ó. Ela trouxe um monte de pipoquinha pra gente aqui ó. Uou. Paulo inscreva-se no meu canal Júlia Paulo. Inscreva-se no meu canal que eu não tenho. Olha aí borracha. Emoções fortes podemos sentir aqui. A molecada aqui ó. Todo mundo comendo pipoquinha aqui ó. Fizemos uma pausa pro lanchinho. A molecada aí ó. E essa boca aberta aí fi. Pão de queijo. E aí como é que tá? Tá da hora? Essa pipoca aí. É a molecada aí ó. Fazendo uma pausa. Refrigerante aí ó. Todo mundo brincando aí. Os carrinhos na manutenção aí ó. Aí os artistas aí ó. Os dois Júlia aí ó. Se inscreva no canal aí ó. Os caras que deram a maior apoia aí pra gente aí ó. Cê é maluco pai. Ih não deu tempo de eu pintar o cabelo não fi. Bora lá. Vamos continuar botando nossa vida em perigo. Não dá nada caralhão. Ó já tá copo. Come só como é que começa. Olha como é que começa. Cê é maluco. Uhul. Tá bacana aí a molecada. O menino é doido pai. Calma aí. Uhul. O passado. É agora. Olha aí rapaziada. Chegou a hora de dar uma chupadinha. Né não Leomão? Uhul. E esse geladinho aí? Vieram? Tá gostoso. Olha o calor. E aí? Tá gelado? Tá geladinho. Tá geladinho? Tá geladinho ó. Olha aí ó. Chegou um monte de geladinho aqui pra molecada aqui fi. Cê é maluco ó. Só os canalha. Só os canalha aí. Chup chup. Chup chup. Não dá nada. Olha aí borracha. Cê é maluco. Tá cheio de maçã, juju, refrigerante aqui ó. Galera tá aqui ó. Tem a manutenção dos carrinhos aqui ó. Só emoção forte fi. Emoções fortes podemos sentir aqui agora. E a criançada aí ó. E aí criançada. Tá da hora aí dentro? E aí? Manda um oi aí pra galera. Ih, tá com vergonha. Fala oi. Dá um tchauzinho aí pro pessoal. Ih, tá jogando as bolinhas fora. Ó a bolinha indo embora. Ó a bolinha indo embora. A molecada aqui ó. Comendo maçã. Comendo pipoca. Tá da hora aí? Tá. Aí ó. Ó o Silvestre aí o canalha. Isso ó. Isso é a criança de verdade ó. Faz barulho aí. Uhul. Sorte assim. Sorte rádio. Sorte rádio. Bora. Uhul. Sistema no nacional. Uhul. Uhul. Aí rapaziada. A gente tá subindo a rua aqui ó. Descemos. Aí o que a gente fez? A gente fez uma risca no chão aqui. Colocamos uns pneus. Umas fitas zebradas aqui ó. Pra molecada descer. Escanalho aí ó. Molecada vai subindo aqui a faixa aqui com segurança. Diego tá melhor que a CET. E o pessoal ó. Olha que legal ó. Eee. Uhul. Descendo de carreta hein. Olha que maravilha ó. E aí o que que acontece. O pessoal sobe aqui com segurança certinho ó. E o pessoal desce com o carrinho ó. Foi assim que a gente conseguiu fazer a divisão aqui da rua. E aí Arão. Liga o nosso canal. Se inscreve. Assina o sininho. Vamos lá! Vamos lá! Sem malu! Sem malu! Que cachorro! Que cachorro! Que cachorro! E nessa cena em menos de dois segundos acontece um acidente gravíssimo. Música Música Machucou? Machucou? Música 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 Tchum, 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 clai Nós te asseguramos que nunca falha Basta responder Tchum, 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 clai Um, dois, três, quatro Muita nostalgia Tiversão de sua roupa Que roupinha muito louca Nela é tudo remendado Vem, 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 vem Não vale nenhum centavo Mas agrada quem olhar Esse famoso rochave Tudo dizem que não Tem nada Tá liberado a balinha, ó Aí, gente, ó Tá liberado a balinha Bonita sua roupa Sangue, roupinha, muito louca É tudo remendado Pelo lado até que tome Não vale nenhum centavo Mais agrada quem olhar Tá liberado a balinha Ó, ó Nela é tudo remendado Em capable de colocar É fazer essa palmada Não vale nenhum centavo Vem, vem, vem Vai Bisqueir, vai Aqui não para Aqui não para E a galera tá ali Doida pra descer no carrinho de rolemã Vai, vai, vai Que bonita a sua roupa Que roupinha muito louca Nela é tudo reminado Agora Que roupinha muito louca Nela é tudo reminado Mas agrada quem olha Você é maluco? Isso, velho Rádio Tectoy, uma nova fase Programa Alô Tectoy Com um colecionador Tá pensando que? Rapaz Tudo que é bom tem um fim E só a salsicha tem dois Inclusive A salsicha também virou colecionador Vocês ficaram sabendo? Vocês acabaram de ouvir assim É, pai Alvivo é assim mesmo Tem um Mr. Bump Que passava no SPP Digimon Salve Bola mágica agora Aí ó Mostra aí pra galera Olha aí ó Olha aí ó Coisa mané Coisa mané Coisa mané Três 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 primeiros irão ganhar Os três primeiros aí Olha aí gente Os meninos vão fazer aqui uma apresentação ó Olha que legal Bola mágica Bola mágica Antes três Bolinha do movimento Antes três Olha que da hora Neymar lançou Pegou Neymar lançou Olha aí gente Nossa confraternização de fim de ano aí ó Já fechou já? A gente tá comemorando aqui o aniversário do colecionador Só emoções fortes Aí os meninos trouxeram umas bolinhas mágicas aí pra apresentar pra galera E vai fazer um sorteio aí pra rapaziada aí ó Molecada aí ó Comunidade aqui ó Tá todo mundo ativo aí ó Sorteia aí Biru, sorteia aí Sorteia aí Sorteia aí Molecada tudo na ativa Ativada aí ó Vai ter uma criança Lore Lore Sobe aqui no banquinho aqui Lore Ó Biru, sorteia aí, pode sortear Vai pegar um papel Quem que vai soar Quem chorar hein? Tocando o Amado e Batista de fundo O Amadão Batista? O Quinze, o Quinze O Quinze É o número quinze É o seu? Quinze Vai aí Eeey 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 Uma salva de palma Eeey 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 Olha a felicidade do garoto Saindo feliz, indo embora pra casa Pulando, cê é maluco Mais um sorteio Mais um sorteio Isso aqui é um dos melhores momentos Que a gente pode viver, cê é doido Deixa eu ver aqui, pera aí Vamos lá aí, Léo Pentei esse cabelo aí, mãe Fala aí, Léo, que número que é esse daí? 30 Quem é o 30? Quem é o 30? Aê! Uma salva de palmas Sobe aí, sobe aqui na caixinha Sobe aí, sobe aí Alex, agora já sabe Aí, olha aqui pra câmera Olha pra câmera Aê! Boazinha! 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 Vamos ver o último sorteio Deixa eu arrumar Deixa eu arrumar esse brinquedo aqui Deixa eu ver Como é que é o nome? Magic Ring? Olha aí Agora a mágica Agora a mágica Agora a mágica Da hora, da hora Último sorteio Último sorteio Quem ganhou a Jó? Mágica! Número 2! Quem é o 2? Quem é o 2? Quem é o 2? Ali, ó Cadê o 2? Cadê o 2? Porra, porra, porra! Ali o 2, ali, ó Chegou aqui, ó A bola mágica Será pra coar lá, velho? Ó, tá vendo gente De longe, hein? Participar da brincadeira Olha aqui, Pielo Tá comendo Bora, Pielo Bora Vai, Jair, cachorro Vai, Jair, cachorro É muito foda. Nós estamos tocando a musiquinha de Mega aqui no meio do evento. Nós é maluco. Essa parede. Joga Mega Drive. E a molecada está tudo ativada. O lelão do abacate turbo. Não dá nada. É muito foda. Vem, joga Mega Drive. Valeu, galera. Tamo junto. Tá pensando que acabou? Tá pensando que acabou? Nós temos Papai Noel hoje. Pra presentear as crianças aqui. Você é maluco? Olha aí, rapaziada. Olha o que tem aqui dentro do saco do Papai Noel. Tá cheio de brinquedinho aqui pra criançada. É carrinho. É boneca. É kit de... Sei lá. Sei lá o que que é. Mas tem uma par de brinquedinho aqui. Tem aproximadamente 150 brinquedos aqui. Que foram doados aqui. Então a gente vai distribuir pra toda rapaziada. Pra toda molecada da rua. Não dá nada. Olha só, canário. É nosso primeiro Papai Noel aí, ó. Pra bater a nave. As meninas de 88, os meninos de 88, tudo pro final. Já vou logo adiantando. Olha o nosso Papai Noel aí, pai. Você é maluco? Mais um evento tá dando certo. Não é por nada não. Aqui tem mais fila do que no shopping, pai. Eita, olha. Ó, pega essa fila aí. Pega essa fila aí. Crianças de 30 anos no final, hein. As crianças de 30 anos, tudo no final. A molecadinha aí, ó. Tudo querendo pegar um presente aí, ó. Agora vai dar uma coisa. Quem quiser me dá uma cervejinha. Aí, criançada. Faz barulho aí. Faz barulho aí. Olha aí, borracha, ó. Nosso Papai Noel improvisado aí de final de ano aí, ó. Mais um evento dando certo aí, graças a Deus aí. E dessa vez nós conseguimos comprar aí vários presentes. Conseguimos comprar comida. Conseguimos fazer manutenção dos carrinhos. E tá dando tudo certo aí, ó. Você é maluco, ó. E aí, faz barulho aí. E aí, olha que da hora. Criança da 30 anos, filho. E o Silvestre tá quando? Eu não tenho aqui, ó. Acabei de acordar, já paguei o presente dele. Você quer só um cervejinho, né? Eu? Ó, mas quem quiser dar uma grada aqui com os pais, eu tô acertando. Ele tá lutando por uma cerveja ali, pai. As crianças de 30 anos, eu tô acertando. Cê é maluco, véi. O Danilo! O Danilo! As crianças de 30 anos, eu tô acertando. Gente, graças a Deus, mais um evento aí tá acontecendo. E eu queria compartilhar essa alegria de todo mundo que me ajudou a chegar até aqui. Eu sou uma pessoa abençoada. Eu gosto de compartilhar essa alegria com outras pessoas. Vamos ver eventos como esse aqui na minha comunidade. E levar essa alegria aí pra todo mundo aí, mano. Eu acho que é importante a gente se divertir. Porque essa geração de hoje em dia tá perdida. Tá quase perdida, pais. Nós estamos aqui ainda. Hashtag acredita. E vamos continuar promovendo felicidade aqui em Carapicuíba. Você é doido, mano. Aqui não é um dia andando os carrinhos de rolê, mano. Aqui a gente tá promovendo a felicidade, mano. Eu acho que tudo isso aqui... Você é doido, mano. É mais um momento de muita felicidade aí, mano. Então, tô muito feliz. Eu queria compartilhar essa alegria com todos vocês aqui do canal. Tem muita gente que não gosta de mim. Mas eu acho que até quem não gosta consegue reconhecer que de vez em quando a gente acerta uma, né, mano? E é isso, mano. Bora lá continuar promovendo a alegria, se divertindo com toda a galera. E levando felicidade aí que parece que não é isso. Pra cada moleque desse que tá aqui, é muito importante pra eles ganhar um brinquedo, cara. Porque às vezes a criança não vai precisar um brinquedo, um carrinho, uma boneca. E tipo, mano, a gente já... Tem um brinquedinho pra moleque, moleque já sai feliz. Como vocês viram o outro lá pulando, lá que ele ganhou o sorteio. Eu acho que isso aí não tem preço, né? Então, é esse tipo de alegria que a gente tem que compartilhar. Feliz é aquele que acompanha o meu sucesso e se diverte junto comigo. Uhul! Olha aí, gente. A fila tá acabando aqui, ó. O papai meu tá tirando foto com todo mundo aqui, ó. Cê é maluco, ó. Molecado tudo ali, ó. Brincando de corda ali, se divertindo. Tá tocando um Elvis Presley de fundo aí. Eu não vou... Não dá nada. O mano ali tá emocionado ali, ó. A galera... Desce aí, pia, desce. Tá emocionada. Vai dizer que hoje é quarta-feira. Hoje é quarta-feira? E a galera tá aqui, pia, olha. É a diversão, a criançada pulando corda ali. Papai Noel entregando os presentes aqui, ó. Esse aqui é o Papai Noel de Carapicuí, papai. Oh, yes! Oh, não! Chupapa, ooo! Oh, 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 oh! Oh, skater, oh, skater, oh, skater! Eu quero meu skater! Eu quero meu skater! Papai Noel é doido, mano Olha o Papai Noel Olha o Papai Noel Olha Olha Esse Papai Noel é zinga, pai Papai Noel é zinga, pai Está chegando uma patrocinada Patrocina lacrada Mais um patrocínio para a colaboração da galera de Carapico e Ibasid E vale lembrar que temos maçã A maçã não vence, ela não estraga E ela não acaba Essa aqui não acaba não, filho Essa maçã está multiplicando aqui, viciê maluco Chegou a terra roxa E uma latinha de interno lá O menino ficou emocionado, velho Depois de uma rainha e uma terra roxa O bicho bateu a nave, viciê maluco Olha, rapaziada O mano ali machucou a mão ali Ele tropeçou no cadarço E aí ele caiu em cima do parafuso do bagulho, mano Cê é maluco, velho Mas ali agiu os primeiros socorros ali E segue a festa Se beber, não dirija E inscreva-se no nosso canal Esses malucos é tudo doido, mano E a missão não para, a missão não para Os primeiros socorros aqui, ó O bagulho é de verdade, pai A brincadeira ficou emocionante agora Agora você sabe que tem perigo É, agora você sabe que é perigoso, né Eu até parei a gente andar É Aqui, ó Primeiro socorro ali, ó Tá milhão ali, ó Cê é maluco, ó Mas vai dar certo, vai dar certo E aí, Alas Tá da hora? É nóis, ó E hoje tá tendo uma samba Cê é maluco, ó Bola arregaçando na coca, ó Se inscreva no nosso canal E aí E aí Ae, que judeu, que judeu, que judeu, que judeu. Segura, Lucas! Ae, que judeu. Ae, que judeu. Ae, que judeu, que judeu. Ae, que judeu. Ae, que judeu, que judeu. Ae, que judeu. Ae, que judeu, 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 que judeu. Ae, que judeu. Ae, que judeu. Ae, que judeu. Ae, que judeu. E ae, que judeu. E ae, que judeu. Ae, que judeu. Ae, que judeu. Ae, que judeu. Nosso refri está ali, ó. Na contenção, tem refri, tem juju. Tem Juju. Dá pra Angela ali, ó. Ae parangerra. Acredito. Ae muleca, dê, que bairr. Ae. Ae. Vira aí pra galera ver O bagulho ficou louco, hein, mano Obrigado pelo acidente Obrigado pelo acidente Obrigado pelo... Tá batendo a nave com balinha ali, pai Você é maluco Salsicha aqui Representando, né Acidente acontece, né Sempre tomar cuidado, mas Professor no cadastro, foi? Professor no cadastro Você vê, o cara desce a 50 por hora A rua, não consegue se lascar Quase morreu com o cadastro Você é maluco, pai Vai no salto pra rapaziada aí É nóis, galera E olha só A galera batendo a nave O Derinho e o Silvestre Ali, ó As crianças tá feliz, pai As crianças de 88 Subirem em cima do banquinho, mano E tão causando, pai Olha, o que que uma Heineke Uma Terra Roxa Um... Um Cê é maluco Uma Itaipava Uma Skol não faz ali, ó As crianças tá tudo feliz ali, filho Cê é maluco, olha Subiu em cima do banquinho E tá ali botando a vida deles em perigo ali, ó Olha só Mas é lindo demais, né, mano? Cê é maluco, ó Agora é a hora da festa das crianças de 88 Que loucura é essa, meu irmão? Que viagem é essa? Ai, pena que ela entrou no meio Olha Que loucura é essa? Jax, é o contrário Esses... Esses moleques é tudo doido, mano Nossa, assim, ó Terminou de brincar Todo mundo juntando as bolinhas A piscina de bolinha Todo mundo ajudando É nossa É de vocês a piscina Na próxima festa vai ter um pula-pula Só pra vocês Morracha Chegamos ao final de mais um evento aí, ó A gente faz a festa E a gente ainda limpa a rua, filho Não dá nada, ó Emoções fortes podemos sentir aqui agora, filho Não, não, peru? Vamos ver Uou Ô, canalha A favela venceu, filho Não dá nada Bora lá em busca do feijãozinho aqui, ó Pra não a gente terminar de limpar a rua aqui Você é maluco aqui, ó O peru tá na missão aqui, limpando aqui, ó E o camarade aí Como faz barulho aí? Você é maluco, pai E olha aí, pai A gente chegou aqui, ó O final do evento aqui, ó O final tá marcado o fim, ó E a gente tá aqui, ó Na missão aqui, ó Limpando a rua Nós é ruim mesmo, filho, ó Já limpamos a rua inteira, filho Você é maluco, ó Biru que sueta e da vovó Biru que sueta e da vovó, aí, ó Não dá nada Não dá nada Claudinho aí, ó Na missão aí, ó É nóis Aí, ó Nós estamos aqui, ó Na missão aqui, ó Levando o lixo da rua de volta aqui, pai Você é maluco, velho Resenha de final de festa não para A resenha não para Os carrinhos tá tudo tumultuado ali, ó As crianças de 88 Bateu tudo a neve ali, ó Tá bebendo ali Tá desenvolvendo E a molecada tá lá embaixo ainda A molecada, filho A molecada que lute, ó Ainda tá subindo com os carrinhos, filho Você é maluco E olha aí, rapaziada Todos os carrinhos aqui, ó Sobreviveram com sucesso Estão todos funcionando Os 20 carrinhos A carreta tá aqui Faz barulho Valeu Botei minha vida em perigo O dia inteiro E na hora de guardar os carrinhos O que aconteceu? Eu consegui me machucar, pai Aos 45 do segundo Eu me arrependi, mano Você é louco Tô todo lascado E o Silvestre bateu a nave, ó Bateu a nave Ó, pensa num cara Você é maluco Ó, o dia foi Ó, você é louco, ó Patrocínio até o tempo É, borracha A gente tá aqui no final da rua Aqui, ó Eu e os gazebo aí, ó Recolhendo aqui o As faixas zebradas aqui Bom, vamos tirar isso aí Vamos pegar essa pedra aí E não dá nada Bom, galera Então chegamos ao final De mais um evento Um muito obrigado E que Deus Dê saúde A todos Uou Para que mais dias abençoados Como esses Possam ser eternizados Na vida de cada uma dessas crianças Considere se tornar um membro do canal Ou então me ajude agora mesmo Com o Pix O colecionador Nova chave Link na descrição Muito obrigado E que Deus Dê saúde A todos Tchau 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 Tchau